Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui, voltando com quadros novos, horários novos para vocês, para você que ainda não me conhece, meu nome é Alexandra, do ateliê Alexandra França e eu ajudo você a viver da roupa de mesa posta, elegante e de alto padrão, com acabamentos elegantes e de alto padrão, certo? Bom, e para essa primeira aula de hoje, na verdade, deixa eu explicar aqui como que vai ser, como que vai funcionar a partir de agora, do mês de agosto, hoje é o dia 29 de agosto de 2022, você está vendo essa aula aqui às 9 da manhã, seja muito bem-vinda, se você não está aqui às 9 da manhã, você está vendo uma regravação dessa aula, tá? E vai funcionar da seguinte maneira, a partir de hoje nós teremos novos horários e novos quadros aqui para vocês, então, toda segunda-feira nós vamos fazer a análise da roupa de mesa e mesa posta, como que faz para participar? Basta você enviar para mim, se você estiver no Instagram, pode enviar no direct, uma foto da sua mesa, com a sua roupa de mesa, obviamente, uma foto do acabamento, então, uma foto bem detalhada do seu acabamento, tá? Então, vai ser uma foto da mesa e uma foto do acabamento, a mesa, quando eu falo, é a mesa montada, certo? Bom, e aí, você pode enviar para mim pelo direct, então, na próxima segunda-feira eu vou fazer essa análise para você. O que a gente faz a análise aqui? Eu faço a análise da costura, eu faço a análise da roupa de mesa, faço a análise da mesa posta, né, da composição, da montagem e também das fotos. E você pode ficar tranquila que eu não vou falar seu nome, tá? Então, vai ser anônimo, pode mandar, eu vou avaliar, as meninas têm adorado, porque dessa maneira elas conseguem saber se a costura está boa, se a roupa de mesa está ok, se a foto está valorizando o produto, se a mesa está montada da maneira adequada, então, é muito bom participar, tá? E nas quartas-feiras a gente tem pergunta para ler, pergunta para ler, você coloca a sua pergunta na caixinha, aqui no stories mesmo, ou me manda no e-mail e aí eu respondo a sua pergunta ao vivo na quarta-feira. E se você ainda quiser participar ao vivo, tá com uma dúvida específica, né, então é só vir para a aula ao vivo, que é nessa aula ao vivo, que a gente vai falar sobre todas as dúvidas que você tiver, sobre o universo da roupa de mesa posta, sobre costura, sobre vendas, enfim, sobre o que você tiver dúvida naquele momento, tá? E vamos começar, então, eu quero que vocês anotem tudo, prestem bastante atenção na aula, se tiverem dúvida, podem deixar as dúvidas nos comentários que eu vou respondendo também para vocês, essa aula vai ser uma aula muito prática, né, muito prática, principalmente para você que está aí cheio de dúvida, anota tudo, porque a dúvida de uma pode ser a dúvida de tantas outras, e fazendo essa análise, você também tem a condição de verificar como é que está a sua roupa de mesa, né, como é que está a sua mesa posta, e aí a gente vai fazer aqui de forma que possa ajudar todo mundo. Então, vamos começar aqui com a primeira foto, como eu falei, vocês podem ver as fotos, é anônimo, eu não vou falar o nome de quem é, quem mandou a foto para mim, é claro que vai saber quem é, né, mas essa foto, a análise das fotos e da mesa, ela vai ajudar todas vocês também. Então, vamos começar aqui com a primeira foto, tá? Vocês estão conseguindo ver bem? Eu espero que sim. Bom, então, aqui foi uma mesa montada para o dia dos pais, né, eu achei, assim, muito interessante a proposta que foi colocada aqui, porque vocês conseguem ver que ali tem um cartãozinho para o dia dos pais, tem um guardanapo com dobradura em cima do prato, né, Então, foi feita uma decoração bacana, interessante aqui para essa mesa, o tecido, na verdade, né, a estampa que foi utilizada foi uma estampa de costela de adão, que é uma estampa que a gente sabe que ela é bastante utilizada, muita gente gosta, e também para o dia dos pais fica uma coisa bem interessante, bem legal, né? O que foi utilizado aqui foram os jogos americanos, então, ótimo também, é uma das possibilidades da mesa posta que a gente tem. Para quem não sabe, né, o universo da mesa posta, ele é muito grande, então a gente tem as capas de suplá, os jogos americanos, as capas de suplá também são os americanos redondos, para quem não sabe, e vocês vão me ouvir falar disso algumas vezes. O jogo americano retangular, o trilho de mesa, também a toalha de mesa, os guardanapos, os porta guardanapos, tudo isso faz parte do acervo da mesa posta. E para quem está começando agora, então, preste bastante atenção em tudo isso aqui que vai ajudar vocês, tá? E para você que ficar com alguma dúvida enquanto eu for falando alguma coisa aqui, então, é só depois falar para mim, tá bom? Bom, você vê aqui que, vamos pegar aqui uma outra foto, que aí vai ser uma foto já do acabamento, vamos mostrar aqui o acabamento. O acabamento aqui foi um canto mitrado, é o famoso canto mitrado, todo mundo adora canto mitrado, né? Então, fica a dica aí para vocês que o canto mitrado é, sim, um acabamento elegante, um acabamento de alto padrão. E aqui a gente vê que a costura, se você analisar bem a costura, você consegue ver que essa costura, ela foi muito bem feita, né? Tá bem caprichada aqui. O ponto, né? A qualidade do ponto, ele tá bem uniforme, então, tá muito joia. Você vê que lá no cantinho, a hora que vai fazer ali a curvatura do canto mitrado para passar para a outra lateral, também foi muito bem executada. O canto mitrado está muito bem executado, a gente consegue perceber que ele tá bem fechadinho, tá bem feito. A pontinha dele tá bem, é, bem preto, pretuberante mesmo, né? Então, ou seja, tá bem, bem pontudinha, que nem eu gosto de falar. E isso é importante para que o canto mitrado, ele seja, é, feito como se fosse um acabamento de elegância. Então, você tem que dar essa, essa, esse formato de ponta para ele. E isso a gente faz muito facilmente com o hachi, com a tampa da caneta, com a própria tesoura, né? Você pode usar a ponta da tesoura para fazer essa pontinha ficar bem, bem, bem assim, né? Pontudinha, que eu falo. É, e a gente consegue ver que tá muito bem executado, não tem nada que, é, como que eu posso dizer? Descosturando, ou que a gente consiga, que eu consiga ver alguma parte de tecido que não foi costurado, que tá sobrando, né? Não, tá tudo muito bem embutido, tá tudo muito bem feito, tá? A pessoa que fez aqui tá de parabéns, porque tá perfeita essa execução aqui de canto mitrado. E agora, vamos lá, vamos voltar aqui para mais uma foto. Então, a gente já falou da mesa, a gente falou aqui do acabamento, e agora eu quero falar, voltar, né, de novo, para a gente falar da mesa, e falar também da, da foto, né, da fotografia. Bom, então, aqui o seguinte, tá? Essa aqui foi a primeira, isso aqui, vamos pegar a outra foto, porque aqui já é uma foto com uma outra proposta. Vamos pegar aquela lá do dia dos pais, que foi a primeira que a gente analisou, tá? Essa daqui. Então, aqui, vamos fazer, vamos olhar a montagem da mesa, né? Então, a gente tem o prato, que tá centralizado. Temos o guardanapo, o guardanapo, ele pode ficar tanto dentro do prato, né, no centro do prato, quanto do lado esquerdo ali, junto com o garfo. Foi feita a opção de usar aqui no centro do prato, com a dobradura, ficou muito bacana, tá? Então, tá certinho. A parte dos talheres, os talheres estão colocados da maneira correta, a faca do lado direito, a colher do lado direito, o garfo do lado esquerdo, então, tá ok também. Depois, a gente tem ali duas taças, né, uma taça maior e uma taça menor. O que eu quero dizer aqui é, a taça menor, né, ou seja, vamos falar de uma outra maneira. A primeira taça que a gente coloca é sempre a taça de água e a segunda taça, ou segunda ou terceira, aí já vão ser as taças de refrigerante, de vinho, né, enfim, do que for servir ali. A gente tá falando aqui de mesa informal, tá, porque na mesa formal a gente teria outras disposições, enfim. Nós estamos falando aqui de mesa, é, da mesa informal, que é aquela que a gente monta em casa no dia a dia, aquela que as nossas clientes vão montar também no dia a dia, tá? E aí, a taça maior, ela vai ser sempre a primeira taça, então, a taça menor, ela vai ficar do lado esquerdo, né, ou melhor, do lado direito da taça. Começa a montagem sempre com a taça maior, que vai ser a taça de água, certo? Então, a maior taça da sua mesa é a taça de água e as taças menores, aí já vão ser as taças de vinho, já vão ser as taças complementares, tá bom? Mas, enfim, os talheres aqui, que, digamos, é o mais importante, né, é claro que as taças também, mas você pode colocar, pode optar por colocar uma taça só e tá tudo bem também. Então, os talheres que foram colocados uma quantidade maior, eles estão, estão muito bem colocados aqui. Vamos falar agora da foto, tá, a foto dessa mesa, porque a gente tá falando de roupa de mesa pra vender, E eu sempre bato na tecla com vocês, que é muito importante que você esteja sempre muito bem preparada pra venda, inclusive a partir das fotos que você tira. O que que isso significa? Que as suas fotos, elas precisam ser muito claras, tá, muito nítidas. As fotos, elas não podem, não podem ter nenhum tipo de, é, como que a gente diz? Tipo assim, quando a tela tá meio, meio sujinha, aí você tira a foto e a foto fica meio embaçada, então você tem que evitar esse tipo de situação, tá? Então, aqui, a foto tá perfeita, tá limpa, tá clara, você consegue ver nitidamente a roupa de mesa, é, o alinhamento da roupa de mesa também. Então, eu consigo ver tanto o jogo americano que tá pro meu lado, assim, né, eu olhando o jogo americano, quanto também consigo ver o segundo jogo americano que é o que tá em frente, tá? Isso é importante pra que você consiga valorizar as suas peças. É, evitar ao máximo possível que as fotos fiquem cortadas. Como assim? Quando você, geralmente, faz a montagem da mesa com vários outros jogos americanos, né, você faz a montagem da mesa completa, quando você vai tirar determinadas fotos, pode acontecer de ficar um pedacinho de um outro jogo americano na lateral e ele vai ficar cortado, né? Você não consegue pegar, se você vai tirar uma foto como essa, você não consegue pegar a mesa de comprido, assim. E aí, vai ficar, tanto de um lado quanto do outro, algumas faixas dos outros jogos americanos aparecendo. Isso, você consegue, inclusive, fazer uma edição na foto pra você poder tirar esses jogos americanos ou essa outra roupa de mesa que ficou sobrando, digamos assim, na foto, tá? E aí, o mais ideal mesmo é que a foto, ela tenha uma foto assim como essa, né? Claro, uma foto nítida, sem os pedacinhos de outras roupas de mesa sobrando nas laterais, tá? Você pode até afastar na hora de tirar a foto, você pode afastar pra que a foto fique assim, ó. Você consiga ver claramente a mesa, as roupas de mesa, consiga ver ali um pedacinho da decoração, enfim. Tudo isso vai facilitar para que a pessoa que veja, que ela possa ter a ideia de como é possível que fique na casa dela também. E isso te ajuda a ter uma uniformidade nas fotos que você coloca aqui no seu Instagram, tá? Muito bom. Então, agora, eu quero que vocês escrevam aqui pra mim se tem alguma dúvida, tá? Porque hoje, pra gente fazer a análise, como eu tava de férias, então, eu acabei nem divulgando muito essa análise pra vocês mandarem as suas fotos pra fazer a análise, não. Mas, pra semana que vem, eu quero que vocês mandem mais. Então, por hoje, a gente tem essa mesa pra analisar, tá? E agora, eu quero que você, que tá aí, escreve pra mim. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida específica sobre montagem da mesa ou sobre a sua roupa de mesa, enfim. Que aí eu respondo pra você. Muito bom. Dúvidas quanto aos lugares da taça. Gente, lembrem-se sempre disso que vai ser facinho pra vocês memorizarem depois. A taça maior é sempre, a maior taça da sua mesa é sempre a taça de água, tá? E a taça de água, ela é a primeira a ser colocada. Então, colocou a faca, coloca junto a taça maior que é a taça de água. E todas as outras taças, elas vêm depois, tá bom? Então, a primeira taça é a taça de água, a segunda taça é a taça de vinho tinto e a terceira de vinho branco, tá certo? E aí, vocês têm ali a sequência de taças pra montar. Mas, a primeira taça, né? A taça maior da mesa é sempre a taça de água. Isso por quê? Porque a taça de água, né? A água, ela não tem odor. Então, ela tanto faz você servir ela numa taça grande que não vai influenciar no odor dessa taça. No caso dos vinhos, os vinhos, eles têm cheiro e eles têm outras características que quem entende melhor de vinho vai saber explicar isso melhor do que eu. Eu não sou uma boa entendedora de vinho, né? Mas eu sei que o vinho, ele tem o cheiro, ele tem o sabor, ele tem outras características e ele precisa ser conservado em uma taça menor. Porque a taça menor, ela retarda, né? Que ele perca o odor, que ele perca ali as características que são próprias do vinho. Então, por isso, os vinhos, eles são sempre servidos em taças menores, tá? Então, fica aí a dica também pra você. Você que já é do curso, né? O curso avançado, roupas de mesa, posto Alexandre França, você vai ter uma aula extra sobre taças, tá bom? Taças de vinho e tamanhos. Então, fica de olho aí, porque você vai ter uma aula extra sobre isso, tá? Até pra você entender melhor como posicionar as taças na mesa. Como a mesa tem tampo de vidro, não seria melhor tirar as cadeiras, pois ficaram aparentes. Pode ser também, pode tirar as cadeiras. Vamos voltar aqui de novo. Precisa estruturar o jogo americano de linho? Não precisa, tá? Não precisa estruturar o jogo americano, não. Nem o de linho, nem o de tricoline, nem qualquer outro tecido que você utilizar, não tem necessidade de estruturar. Porque estruturar, ele fica mais difícil de fazer manutenção, fica mais difícil de guardar, enfim. E como a gente tá falando aqui sempre de peças elegantes e de alto padrão, a gente não vai utilizar o estruturador, tá? Em casos muito específicos, que eu vi aqui, que a Flávia acabou de entrar. A Flávia, ela faz mesa posta, mas o estilo dela é diferente, né? Ela faz mais ali de estilo de patchwork, enfim. Aí, no caso dela, como a proposta é diferente, ela faz sempre a utilização dos estruturadores, certo, Flávia? Então, vamos, vou voltar aqui de novo a foto. Deixa eu ver aqui uma foto que eu consiga ver aqui. É porque aqui pra mim tá escuro, mas eu acho que agora eu consegui ver o que você tá falando aqui, tá? Graça. Sim, poderia tirar as cadeiras, tá? Pode tirar as cadeiras. Quando a mesa tem o tampo de vidro, e aí eu vou até dar mais uma dica aqui pra vocês, tá? Então, quando a mesa tem o tampo de vidro, você pode optar por tirar ou por deixar. Eu acho que se tirar, a roupa de mesa, ela fica mais clara. Assim, você consegue ver melhor, né? Por outro lado, se você tira, talvez perca aquela dinâmica de mesa, né? Enfim, como que a pessoa vai, a pessoa que tem uma mesa de vidro, como que ela vai entender, como que vai ficar à disposição das cadeiras na mesa. Enfim, são coisas que são interessantes de vocês que têm mesa de vidro, de vocês montarem, fotografarem e verificarem o que vocês acham que vai ficar melhor, tá? E a outra dica extra aqui que eu queria dizer é, quando você vai fazer a foto, né? Montou a mesa, vai fazer a foto, às vezes acontece, se for uma foto como essa aqui, às vezes acontece de a gente tirar a foto e pega a cadeira onde ficou posicionado esse primeiro jogo americano. E aí, não fica uma foto muito interessante. Então, nesse caso, quando vocês forem tirar a foto e forem pegar aquele primeiro jogo americano, afastem a cadeira um pouquinho da mesa, porque daí vocês conseguem pegar, tipo assim, né? A borda da mesa com o jogo americano e não pegam a cadeira. A cadeira não aparece, tá? Aí vocês dão amplitude para a mesa. Então, vamos lá. Vamos voltar. Interrompe. Atrapalha a visão na montagem da mesa. Sim, verdade. O jogo americano, por ter tons de verde, se misturou com a cor das cadeiras. As cadeiras são bege, né? É isso? Deixa eu voltar aqui de novo. Essa aqui é a mesma. Me parece que são beiges. É, poderia tirar, tá? Vale avaliar. Muito bem lembrado aqui, viu, graça? Mas vale avaliar qual é o tecido que você está usando, a cor que você está usando, se ela está brigando com a cor do estofado da cadeira, para a hora que tirar essa foto. Tira a foto com a cadeira, veja o que você acha, e tira a foto sem a cadeira e veja o que você acha, tá? Nada melhor do que você, que tem essa mesa com estampo de vidro, nada melhor do que você fazer os testes e ver aí o que fica melhor para você. É, pois é. Então, vai depender muito. Acho que o mais ideal mesmo é você fazer a foto com, fazer a foto sem e ver o que fica melhor. Porque cada um tem uma cor de estofado, né? Da cadeira. Depende muito da cor que vocês vão usar. Enfim, façam o teste e vai ser a melhor coisa, tá? Tá bom, meninas? Bom, então é isso, né? É isso, para a nossa primeira aula de hoje. O que vocês acharam da aula de hoje? Coloquem para mim aí os coraçõezinhos, se vocês tiverem curtido a aula de hoje, porque os coraçõezinhos me ajudam a saber. Se vocês gostaram, se eu posso continuar repetindo esse tipo de aula para vocês, né? Eu acho que, assim, o mais importante desse tipo de aula para vocês vai ser melhorar as fotos de vocês, porque tem muita foto. Às vezes, vocês me pedem para olhar o Instagram. Às vezes, eu recebo algumas mensagens aqui no direct pedindo para eu dar uma olhadinha no Instagram, tá? E muitas fotos que eu vejo, as fotos ficam muito embaçadas, as fotos ficam, elas não ficam nítidas, elas ficam meio, como que eu vou falar? Meio embaçadas mesmo, né? Às vezes, elas não estão claras, às vezes, estão escuras, né? Então, tem que usar bastante a luz natural para vocês conseguirem tirar foto. Se for em um dia de chuva, e aí você pode até testar, mas eu vou te dar a minha opinião sincera. Num dia de chuva, não tira a foto, tá? Porque a foto vai ficar escura, mesmo que você utilizar a luz, acender a luz, a foto vai ficar escura, não fica bacana, tá? Então, espera fazer o dia de sol, e aí, naquele dia de sol, você monta quantas mesas você precisar, com quantas roupas de mesa você tiver, e já deixa as fotos todas prontas para você ir postando aos poucos, tá? Isso vai te ajudar bastante. Mas aí, como eu estava falando, então, algumas fotos não estão nítidas, algumas fotos estão embaçadas, algumas fotos estão escuras, algumas fotos cortou um pedaço da roupa de mesa, então, a roupa de mesa fica cortada, fica partida, e isso tudo desvaloriza a sua foto, no momento em que você coloca essa foto aqui na sua rede social, e sendo que o seu objetivo é a venda, tá? Então, presta bastante atenção nisso, para você não, para você ir acertando aos poucos as suas fotos, tá? Lembrando que você, que já é do curso de roupas de mesa Alexandra França, você já tem lá um workshop de foto, a gente fez, tem as aulas de fotografia para a mesa posta, e tem, e a gente fez um workshop também, onde eu mostrei para vocês como que vocês deveriam tirar as fotos para valorizar mais as roupas de mesa de vocês, tá? Então, preste atenção, se você ainda não viu essa aula, corre lá para ver essa aula também. E, além disso, você ainda tem uma análise da sua roupa de mesa, que vocês também me pedem muito, para saber se está bom, para saber se está torto, para saber se passa, se o acabamento está bem feito. Então, é a oportunidade que você tem de eu conseguir fazer essa análise para você, sem mencionar o seu nome, não é? Eu não vou falar seu nome. Enfim, é um tipo de aula que eu tentei trazer para ajudar melhor ainda cada um de vocês, para que você, às vezes, você me pede, às vezes, eu não consigo atender, porque são muitas perguntas, muitas mensagens que eu recebo aqui no meu direct. E, a partir desse tipo de aula, você tem como mandar a sua roupa de mesa para mim, né? Então, lá no início da aula, eu estou falando para vocês quais são os tipos de foto que você pode mandar. Você pode mandar no direct, pode mandar por e-mail também, tá? E aí, nas segundas-feiras, eu venho fazer a análise da roupa de mesa, da montagem da mesa e das fotos, tá? Isso vai ajudar muito vocês, cada uma de vocês, tá bom? Então, é isso, meninas. Quarta-feira, a gente se vê para mais uma aula. Na aula de quarta-feira, é o Pergunte para Ler. Então, você pode deixar a sua pergunta, mandar a sua pergunta no direct ou responder a caixinha de perguntas que eu vou abrir mais tarde. E aí, na quarta-feira, às nove, você vem, participa da aula ao vivo que eu vou responder a sua pergunta ao vivo também, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada a todas pela presença aqui. A gente se vê quarta-feira. Obrigada, viu? Tchau, tchau.